Olá, meus amorinhas! Hoje eu vim gravar um vídeo super lugar especial pra vocês. Gente, hoje eu vim gravar um vídeo com o curso de Natal. Uhul! Sabe de que, gente? De uma BB Live. Isso mesmo, você pode escolher a loira, que é essa daqui que eu tenho, ou a morena, que as duas são muito fofas, gente, e muito bonitas. E se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. E não esqueça de ativar assim um 10 minutos que eu sou pra não perder nenhuma novidade, tá? Super, hiper, mega divertido. Se você quiser assistir, roda a vieta! Olá, galerinha! Venho aqui convidar todos vocês para participar desse super sorteio de uma BB Live. Vamos para as regrinhas. Primeira regrinha, ser inscrito em todos os canais. Segunda regrinha, comentar a hashtag participando. Terceira regrinha, pencher o formulário corretamente. Sigam todas as regrinhas que estarão aqui na descrição. Boa sorte e participem! Olá, galerinha! Hoje viemos trazer para vocês esse super concurso de Natal, junto com alguns parceiros. Então vamos para as regrinhas. Primeira regrinha, ser inscrito em todos os canais participantes. E o link dos canais estará aqui na descrição. Segunda regrinha, comentar a hashtag participando. Terceira regrinha, preencher o formulário corretamente. Dica, preenche o formulário de cada canal para ter mais chances de ganhar. Deixe a lista de inscrições abertas. Caso você ganhe, podemos conferir se é inscrito em todos os canais. Resultado do sorteio sairá dia 27 do 12, aqui no meu canal, às 19 horas. Boa sorte para todos! Tchau!